Aí governante, a união da Fazenda Botafogo, Jorge Turca e Caribe vem manifestar sua indignação aqui. Não queremos mais mortes de meninas nas nossas escolas. Não queremos demissão em massa nos nossos hospitais. Queremos saúde e educação. O funk tem voz. O funk dá o seu papo reto aqui. Valeu Furacão 2000, tamo junto! Se tem Furacão 2000, vai no movimento inteiro. O funk é o nosso som, trazendo a visão pro funkeiro. Na lembrança vem, na fazenda o antigo pega. No Acari tem a famosa feira. E lá no Morro do Jorge Turca, furacão na jaqueira. Se tem Furacão, vai no movimento inteiro. O funk é o nosso som, trazendo a visão pro funkeiro. Na lembrança vem, 30 anos da nossa história. E com orgulho cantamos aqui. A união da fazenda, bota fogo, Jorge Turca e Caribe. Na fazenda, sem, na fazenda o antigo pega. No Acari tem a famosa feira. E lá no Morro do Jorge Turca, furacão na jaqueira. Valeu Pacimão! Temos que dar valor, dar valor pra vida e liberdade. O mundo já tá cheio de maldade. É tanta guerra, é tanta morte acontecer, irmão. Todo dia tem gente morrendo por causa das balas perdidas. E dessas guerras que parecem sem fim. São tantos jovens na nossa cidade. Morrendo novinho, bem cedinho. Meu Deus do céu, olha aí as mães que perderam seus filhos. Olha aí os filhos que perderam seus pais. Não é o exército com tanque de guerra que vai trazer a paz. A paz só depende de nós. As coisas boas que fazemos na vida. Vamos levar por toda a eternidade. A nossa maior riqueza é a vida e a liberdade. Se tem furacão, dormiu. Faz no movimento inteiro. O funk é o nosso som. Trazendo a visão dos funqueiros. Dá lembrança, vem. Trinta anos da nossa história. E com orgulho, cantamos aqui. A união da fazenda, Botafogo. Jorge, tu que é carinho. Se tem furacão, dormiu. Faz no movimento inteiro. O funk é o nosso som. Trazendo a visão dos funqueiros. Dá lembrança, vem. Trinta anos da nossa história. E com orgulho, cantamos daqui. A união da fazenda, Botafogo. Foge, tu que é carinho. Vai dar um olhar, vai lá. Porque onde eu moro é tão bom. Procura, lá e recusição. Tranquilo, irmão, chega aí. Na fazenda tem. Na fazenda o antigo pega. No Acari tem a famosa feira. E lá no morro do Jorge, tu. Furacão na jaqueira. Vem, dá um olhar. Vai lá. Porque onde eu moro é tão bom. Cultura, lá e recusição. Tranquilo, irmão, chega aí. Na fazenda tem. Na fazenda o antigo pega. No Acari tem a famosa feira. E lá no morro do Jorge, tu. Furacão na jaqueira. Valeu, poquimão. Valeu. Valeu.